Peguei avião, fui para o Japão, falei com o CEO da Cássio, para fazer o meu relógio, eu queria que eu ia investir 50 milhões de dólares, recebi tanta pancada aqui, mas que está isso? Aqui, vários, mas não desistiu, e chegou um alemão, chegou um alemão que se formou na rua onde eu nasci, William, você notava aqui, você viu o lugar onde eu nasci na Alemanha? Na rua onde eu nasci apareceu um homem que fez não esse relógio, fez um relógio, ficou uma máquina da Suíça, que os suíços disseram que era impossível fazer o meu relógio, sabe o erro que cometeram? Eles não me mataram. Caramba, 1990, alguém que chegar isso na maior indústria de relógios do mundo, pô, pega uma arma e paf! Ele jamais podia imaginar que eu estaria hoje aqui falando de tapete, falando com vocês, os olhos brilhando, porque isso aí é história, é vida, quem vai levar um tapete daquele, vai levar uma história que não existe igual no mundo. Jamais alguém desenhou 35 anos para um projeto de design.